Por favor nos ajude, deixando seu gostei no vídeo. O ex-ministro Antônio Palocci, homem forte do governo Lula e um dos fundadores do PT, pediu desfiliação do partido. A carta em que justifica a decisão tem a data de ontem, dia em que Palocci completou um ano preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Palocci foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, acusado de intermediar propinas da Odebrecht. Ele recorreu e o caso está para ser julgado em segunda instância. Palocci também responde ao processo relativo ao terreno para o Instituto Lula, que está em fase final na primeira instância. A carta de desfiliação é endereçada à direção nacional do PT. Vamos ver alguns trechos. Palocci afirma, sei dos erros e ilegalidades que cometi e assumo minhas responsabilidades. Mas não posso deixar de destacar o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política no melhor dos momentos de seu governo. O cara, nas palavras de Barack Obama, dissociou-se definitivamente do menino retirante para navegar no terreno pantanoso do sucesso sem crítica, do tudo pode, do poder sem limites, onde a corrupção, os desvios, as disfunções que se acumulam são apenas detalhes, notas de rodapé no cenário entorpecido dos petrodólares que pagarão a tudo e a todos. Nada importava, nem mesmo o erro de eleger e reeleger um mau governo que redobrou as apostas erradas, destruindo uma a uma cada conquista social e cada um dos avanços econômicos tão custosamente alcançados. O ex-ministro continua. Um dia, Dilma e Gabriele dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas, no mesmo tom, sem cerimônias, na cena mais chocante que presenciei do desmonte moral, da mais expressiva liderança popular que o país construiu em toda a nossa história. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à Dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Coordenei várias campanhas eleitorais, em vários níveis, e pude acompanhar de perto a evolução do nosso poder e nossa deterioração moral. O PT divulgou nota em que diz que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios, e que Palocci demonstra fraqueza de caráter e já está fora do partido política e moralmente. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. E a defesa de Lula disse que o depoimento de Palocci para a Justiça, no começo de setembro, é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano. Que a carta, divulgada ontem, segue na mesma direção. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Palocci mente. Sérgio Gabrieli publicou um texto numa rede social sobre a carta de Palocci, que ele qualifica de vergonhosa. O ex-presidente da Petrobras diz que nunca teve reunião com Lula e Dilma para discutir corrupção, e que há uma confusão de datas nas alegações de Palocci, porque a pretensa reunião teria ocorrido em 2010, mas os contratos das sondas só foram assinados em 2011. O Senado ainda não foi notificado do afastamento do cargo do senador Aécio Neves, do PSDB, determinado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de corrupção e obstrução de justiça, o tucano também não pode sair de casa à noite. A reportagem é de Flávia Alvarenga. A notificação do Supremo Tribunal Federal deve chegar hoje à tarde ao Senado. Aécio Neves, do PSDB, foi afastado de novo das funções de senador. Terá que cumprir recolhimento noturno e também não poderá manter contato com qualquer investigado na Operação Lava Jato. Aécio Neves também tem que entregar o passaporte. A decisão foi tomada ontem pela primeira turma do STF. Por três votos a dois, votaram pela perda das funções os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Ao reestudar o processo, presidente, eu tornei a me convencer que a autoria e a materialidade neste caso são induvidosos. Houve inequivocamente e documentadamente a solicitação de dois milhões de reais. Acho que o que aconteceu aqui, como o que aconteceu no Brasil, de uma maneira geral, foi uma certa naturalização das coisas erradas. E as pessoas perderam a percepção de que elas eram coisas erradas e deixaram de ter consciência crítica a respeito delas. E passou a ser um modo natural de se fazerem negócios e de se fazer política. Votaram contra os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Melo. Os ministros também julgaram outro pedido de prisão contra Aécio. Por unanimidade, negaram. A Procuradoria-Geral da República tinha pedido a prisão de Aécio Neves pela primeira vez em maio. Houve recursos e o caso chegou na primeira turma. Aécio foi denunciado por corrupção passiva e obstrução à justiça. De acordo com as investigações, ele pediu e recebeu dois milhões de reais dos empresários da JBS. Esse é o segundo afastamento de Aécio Neves. A primeira vez que ele perdeu as funções foi em maio, mas acabou voltando para o Senado no fim de junho por uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo. Por enquanto, no lugar de Aécio, não assume suplente. E o que vai ocorrer se ele vai perder o salário, ter o nome tirado do painel do plenário, é uma decisão do presidente do Senado. Senadores do PSDB questionam o recolhimento noturno e querem levar a decisão do Supremo para o plenário do Senado. A Constituição, repito, não prevê afastamento temporário de mandato de senador nem de deputado e só permite prisão em flagrante delito de crime inancessável. E essas hipóteses não se caracterizam no caso que está sendo hoje discutido. A base deste argumento está no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. O texto diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão. Mas a decisão do Supremo tomada ontem não equivale à prisão. Os ministros se basearam no Código de Processo Penal, artigo 319, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Ou seja, para os ministros do Supremo, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores. A oposição diz que levar a decisão do Supremo para o plenário do Senado é um desacato. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. A decisão do Supremo já mobiliza o Planalto em favor de Aécio. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o presidente Michel Temer disse a interlocutores que vai ajudar Aécio, pedindo apoio a senadores, para que o caso dele seja levado ao plenário. O presidente do Senado disse que só vai se manifestar depois que receber a notificação. Obviamente que o Senado vai tomar as providências. Agora, sob hipótese, eu não tenho como me manifestar. Eu me peço desculpa a vocês. O STF ainda deve definir o horário específico e o local onde o senador vai cumprir o recolhimento noturno. A defesa de Aécio Neves vai recorrer e disse que as novas gravações divulgadas de Joesley Batista mostram que o senador foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. A Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto aprovado ontem pelo Senado, que cria um novo fundo eleitoral. Ao vivo de Brasília, a repórter Zileide Silva tem mais detalhes. Oi, Zileide, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse agora há pouco que os deputados podem, sim, votar ainda hoje o projeto aprovado ontem no Senado. Ele disse que líderes aqui da Câmara estão analisando, discutindo o projeto e que há divergências sobre a distribuição dos recursos. No Senado, o senador Armando Monteiro, do PTB, que foi o relator do projeto, disse que o valor do fundo pode chegar a R$ 1,7 bilhão. Vão ser duas fontes. Primeira, o fim da propaganda partidária obrigatória em rádio e televisão, aquela que vai ao ar ao longo do ano fora do período eleitoral. Os impostos arrecadados pelo fim da compensação fiscal que as emissoras de rádio e TV recebem pela concessão do espaço iriam para o fundo. E segunda, 30% das emendas coletivas de bancadas, emendas normalmente prometidas pelo governo, que nem sempre libera o dinheiro. E aqui, a Câmara ainda precisa confirmar a criação de uma cláusula de barreira para reduzir o número de partidos já nas eleições do ano que vem e o fim das coligações em 2020. É uma proposta de emenda constitucional que ainda precisa ser votada duas vezes lá no Senado. Doni? Obrigado, Zileide, pelas informações. Concei do desmonte moral, da mais expressiva liderança popular que o país construiu em toda a nossa história. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à Dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Coordenei várias campanhas eleitorais, em vários níveis, e pude acompanhar de perto a evolução do nosso poder e nossa deterioração moral. Assumo todas as minhas responsabilidades quanto a isso, mas lamento dizer que nos acertos e nos erros, nos trabalhos honrados e nos piores atos de ilicitudes, nunca estive sozinho. O PT divulgou nota em que diz que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios, e que Palocci demonstra fraqueza de caráter e já está fora do partido política e moralmente. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. E a defesa de Lula disse que o depoimento de Palocci para a Justiça, no começo de setembro, é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano. Que a carta, divulgada ontem, segue na mesma direção. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Palocci mente. Sérgio Gabrielli publicou um texto numa rede social sobre a carta de Palocci, que ele qualifica de vergonhosa. O ex-presidente da Petrobras diz que nunca teve reunião com Lula e Dilma para discutir corrupção. E que há uma confusão de datas nas alegações de Palocci, porque a pretensa reunião teria ocorrido em 2010, mas os contratos das sondas só foram assinados em 2011. O Senado ainda não foi notificado do afastamento do cargo do senador Aécio Neves, do PSDB, determinado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de corrupção e obstrução de justiça, o tucano também não pode sair de casa à noite. A reportagem é de Flávia Alvarenga. A notificação do Supremo Tribunal Federal deve chegar hoje à tarde ao Senado. Aécio Neves, do PSDB, foi afastado de novo das funções de senador. Terá que cumprir recolhimento noturno e também não poderá manter contato com qualquer investigado na Operação Lava Jato. Aécio Neves também tem que entregar o passaporte. A decisão foi tomada ontem pela primeira turma do STF. Por três votos a dois, votaram pela perda das funções os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Ao reestudar o processo, presidente, eu tornei a me convencer que a autoria e a materialidade, neste caso, são induvidosos. O ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Palocci mente. Sérgio Gabriele publicou um texto numa rede social sobre a carta de Palocci, que ele qualifica de vergonhosa. O ex-presidente da Petrobras diz que nunca teve reunião com Lula e Dilma para discutir corrupção e que há uma confusão de datas nas alegações de Palocci, porque a pretensa reunião teria ocorrido em 2010, mas os contratos das sondas só foram assinados em 2011. O Senado ainda não foi notificado do afastamento do cargo do senador Aécio Neves, do PSDB, determinado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de corrupção e obstrução de justiça, o tucano também não pode sair de casa à noite. A reportagem é de Flávia Alvarenga. A notificação do Supremo Tribunal Federal deve chegar hoje à tarde ao Senado. Aécio Neves, do PSDB, foi afastado de novo das funções de senador. Terá que cumprir recolhimento noturno e também não poderá manter contato com qualquer investigado na Operação Lava Jato. Aécio Neves também tem que entregar o passaporte. A decisão foi tomada ontem pela primeira turma do STF, por três votos a dois. Votaram pela perda das funções os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Ao reestudar o processo, presidente, eu tornei a me convencer que a autoria e a materialidade neste caso são induvidosos. Houve inequivocamente e documentadamente a solicitação de dois milhões de reais. Acho que o que aconteceu aqui, como o que aconteceu no Brasil, de uma maneira geral, foi uma certa naturalização das coisas erradas. E as pessoas perderam a percepção de que elas eram coisas erradas e deixaram de ter consciência crítica a respeito delas. E passou a ser um modo natural de se fazerem negócios e de se fazer política. Votaram contra os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Melo. Os ministros também julgaram outro pedido de prisão contra Aécio. Por unanimidade, negaram. A Procuradoria-Geral da República tinha pedido a prisão de Aécio Neves pela primeira vez em maio. Houve recursos e o caso chegou na primeira turma. Aécio foi denunciado por corrupção passiva e obstrução à justiça. De acordo com as investigações, ele pediu e recebeu dois milhões de reais dos empresários da JBS. Esse é o segundo afastamento de Aécio Neves. A primeira vez que ele perdeu as funções foi em maio, mas acabou voltando para o Senado no fim de junho por uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo. Por enquanto, no lugar de Aécio, não assume suplente. E o que vai ocorrer se ele vai perder o salário, ter o nome tirado do painel? Após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas. No mesmo tom, sem cerimônias, na cena mais chocante que presenciei, do desmonte moral, da mais expressiva liderança popular que o país construiu em toda a nossa história. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? Enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à Dona Marisa. Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Coordenei várias campanhas eleitorais, em vários níveis, e pude acompanhar de perto a evolução do nosso poder e nossa deterioração moral. O PT divulgou nota em que diz que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios, e que Palocci demonstra fraqueza de caráter e já está fora do partido política e moralmente. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. E a defesa de Lula disse que o depoimento de Palocci para a Justiça, no começo de setembro, é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano. Que a carta, divulgada ontem, segue na mesma direção. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Palocci mente. Sérgio Gabrieli publicou um texto numa rede social sobre a carta de Palocci, que ele qualifica de vergonhosa. O ex-presidente da Petrobras diz que nunca teve reunião com Lula e Dilma para discutir corrupção. E que há uma confusão de datas nas alegações de Palocci, porque a pretensa reunião teria ocorrido em 2010, mas os contratos das sondas só foram assinados em 2011. O Senado ainda não foi notificado do afastamento do cargo do senador Aécio Neves, do PSDB, determinado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de corrupção e obstrução de justiça, o tucano também não pode sair de casa à noite. A reportagem é de Flávia Alvarenga. A notificação do Supremo Tribunal Federal deve chegar hoje à tarde ao Senado. Aécio Neves, do PSDB, foi afastado de novo das funções de senador. Terá que cumprir recolhimento noturno e também não poderá manter contato com qualquer investigado na Operação Lava Jato. Aécio Neves também tem que entregar o passaporte. A decisão foi tomada ontem pela primeira turma do STF, por três votos a dois. Votaram pela perda das funções os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Ao reestudar o processo, presidente, eu tornei...